Aude Sorana para você levar para a garagem da sua casa, mesmo porque o Laércio está sempre comentando que tem estoque, tem bastante estoque, a pronta entrega, não tem Laércio? Eu sempre digo, está aqui para que você venha conferir, eu não só tenho estoque, como eu tenho o maior estoque, principalmente na linha de importável. Nós temos a pronta entrega, A6 4.2, A6 3.0, o A4, melhor, o novo A4, este carro maravilhoso, que tem um motor 3.0, o novo design e esse novo câmbio, que é o câmbio Multitronic. Sempre digo aqui, para que você venha andar no automóvel, venha fazer o test drive, para saber por que mudou, o que mudou, e qual é a grande diferença, e qual é a grande vantagem de você ter esse novo A4, com esse novo câmbio Multitronic. E você tem razão, porque é preciso mesmo sentir o carro, e você vai não só sentir o carro, mas todo atendimento, que realmente é VIP, aqui com o pessoal da Audi Sorana. Inclusive, se você quiser um blindado, aqui também tem. Nós temos a pronta entrega, A3, A4 e A6 blindado. Então, não tem mais o porquê de você ficar esperando blindar o seu automóvel. Aqui você tem a pronta entrega. Ô, Laércio, e como é essa história do sorteio que está acontecendo? E se você fizer um negócio no Grupo Sorana, não importa se foi na Volkswagen ou Audi, fez um negócio, você concorre em maio, um gol, zero quilômetro. Pronto, não tem porquê, venha para cá, vai ser muitíssimo bem recebido. Aqui na Brasleme. 268. Telefone. 3857-2933. Audi Sorana. Em autoestilo, para você.